Fala meu amigo Alex da bancada do líder, aqui quem tá falando é o Andrei, meio campo do Vasco da Gama Tô passando aqui pra mandar um grande abraço pra você, valeu meu amigo, tamo junto, fica com Deus Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, como é bom começar esse vídeo com essa moral, hein Muito obrigado Andrei pela moral, nosso amigo Marcão Nadi Araruama nos deu esse presente, fico muito feliz E vamos que vamos, conhecer o canal aí agora? Chega se inscrevendo, aqui tem notícia e novidade com credibilidade Todo dia do nosso Vascão, ah nessa sexta-feira maravilhosa, coisa linda, todo mundo leve a zoação em dia Já chega aí, se inscrevendo E a juíza Flávia Justo, que trabalha no TJRJ, decidiu no fim da tarde dessa sexta-feira Por extinguir a ação sem resolução do mérito que pedia a anulação do jogo entre Vasco e Inter no Campeonato Brasileiro Foi essa notícia antecipada pelo Sport News Mundo, que dizia que um torcedor do Vasco estava ali tentando anular a partida Por se sentir revoltado com o que aconteceu, sentiu injustiçado e tentou, mas a juíza já logo extinguiu a ação do torcedor Sim, meus amigos, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será no dia 23 do 4 É, o Vasco está no pote 1 e os possíveis adversários do Vasco são 4 de Julho, ABC, Atletas Goianiense, Havaí, Boa Vista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, RB Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória É o Vasco aguardando ali o sorteio no dia 23 para sabermos qual será o nosso próximo adversário na Copa do Brasil E seguimos firmes, né, Vascão? Preparação total para a gente estar aí nessa crescente tão bacana que estamos Sim, meus amigos, futebol é momento, né, querido? Se um dos destaques do Vasco neste início da temporada 2021 se trata do lateral direito, Léo Matos É, o Léo Matos que vem ali segurando muita onda para não tomar amarelo Eu acho que falta isso para ele ficar muito bem Ontem deitou ali em cima do Bruno Henrique, parou o Bruno Henrique O Bruno Henrique gosta sempre de querer tirar uma casquinha, não deu para você, né, meu querido? É, não deu para você ontem Léo Matos igual um cão de guarda ali, tomou um amarelo Mas acertou a renovação de contrato com o Gigante da Colina até o final de 2022 Vale destacar que o documento era até o fim do ano, anteriormente, né, o contrato do Vasco era até o fim desse ano Mas nessa negociação para estender esse vínculo por mais um ano Ficou alinhado entre as partes uma redução salarial pela metade Dessa forma a movimentação não terá custos aos cofres do clube Trabalha passarudo, continua trabalhando firme e forte aí É mais um jogador que fica no Vasco para somar e com salário cortado pela metade Entrando no que o Vasco quer dentro dos conformes E que possa, Léo, ser uma ótima passagem ali Mais uma ótima, você está bem nessa temporada Que continue assim Como eu via vários comentários É só ter cuidado no cartão amarelo Que você possa ser feliz aí Por mais temporada do Vasco E que continue crescendo junto Igual o nosso Vasco tem feito Meus amigos, e essa sexta-feira? Além de comemorativa Além de muito feliz por parte dos torcedores Quero mandar um abraço para o meu amigo Marquinhos Contrei com ele hoje Feliz da vida Tamo junto Marquinhos Além dessa alegria toda De ver o time jogando bem Encaixando, tudo certinho Houve uma notícia que mexeu Com a torcida dos gigantes da colina Onde envolvia um possível retorno de Alex Teixeira Onde o Alexandre Passos, diretor do Vasco Estaria trabalhando patrocínio Para fazer um projeto, digamos assim Para retornar Alex Teixeira está retornando Olha, e o jornalista Hector Esteve entrando em contato Com o Alexandre Pássaro E segundo o Alexandre Pássaro Esteve falando para o jornalista Hector Werlang Não existe absolutamente Nada Já cortou na raiz A gente sabe como o Pássaro trabalha Abre aspas para Pássaro Assim que cheguei ao Vasco Falei com Alex Teixeira Como também com Kardec e outros Deixando as portas abertas Caso precise de qualquer coisa do Vasco Mas não há absolutamente negociação Nenhuma aproximação Ou proposta do departamento De futebol para ele Sejamos realistas Então o Alexandre Pássaro já passou A real Existem vascaínos aí Que ainda alimentam Alguma esperança ou outra Mas nós sabemos Futebol hoje do Alex Teixeira É um valor muito alto Só voltaria sim Com amor ao clube Aí sim Hoje já ganhou muito dinheiro na China É um camarada novo Se quiser retornar dentro dos moldes do Vasco Ok Mas o Alexandre Pássaro já disse Sejamos realistas Se inscreveu? Deixou aquele like? Eu muito obrigado Sim meus amigos Agora à noite Tem novidade no site do Gigante da Colina? Tem sim senhor O Vasco esteve lançando o All Black Friday Promoção do sócio gigante O Vasco lançou nesta sexta-feira Promoção para sócios torcedores Do Gigante da Colina Os torcedores que aderirem o plano anual E os sócios que reativarem seus planos Vão ganhar meus amigos e amigas 31 dias grátis Se a escolha for pelo plano semestral O desconto será equivalente a 15 dias Já o sócio que quiser aderir Ou reativar o plano camisas negras Vai deixar de pagar R$ 7,90 E passar a pagar R$ 3,10 Válido apenas para o plano anual Você tem que fazer o plano anual E está pagando ali R$ 3,10 por mês Para aproveitar essa promoção queridos Ela só vale até o dia 21 de abril Bora aproveitar? Vale destacar que o Vasco hoje é um dos clubes Com mais sócios torcedores do Brasil Com mais de 74 mil associados Em 2019, após aquela campanha da torcida O clube saltou de 32 mil Para 185 mil sócios torcedores Se tornando o maior número de sócios Da América Latina E o quinto maior do mundo Bora agitar isso galera? Olha, o Vasco continua sendo para quem acredita Olha, R$ 3,10 a torcida Off Rio Vale destacar que agora nós temos A loja oficial do Vasco online Vamos dizer assim Onde você pode comprar os produtos com 10% de desconto E o Vasco lança essa promoção Esperando voltar a ter bem mais de 100 mil sócios torcedores Olha, ao Black Friday Confere Vou deixar o site do Gigante Aqui na descrição do vídeo Para você que quer se tornar sócio do Vasco Por apenas R$ 3,10 Torne sócio do Vascão Ainda tenha desconto E a própria direção do Vasco promete Várias ofertas voltadas Para o sócio torcedor Gigante é isso Sim meus amigos Nessa sexta-feira Que possamos ter uma ótima noite E um fim de semana abençoado Que o Vascão continue nessa pegada Porque a torcida gosta disso O clássico Foi jogado E foi vencido Por nós Merecemos Jogamos muita bola Jogamos feito Vasco É isso que a gente quer Um forte abraço Vamos que vamos Jogamos 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 Legenda Adriana Zanotto